Fala pessoal, aqui Rodrigo Barba na área e hoje a gente continua a nossa jornada para tentar responder aquela grande dúvida do colecionador carioca Onde comprar quadrinhos no Rio de Janeiro? Eu estou aqui na estação do metrô, partindo para Tijuca e lá a gente vai ver mais uma das bancas aquela dica esperta para você conseguir os seus quadrinhos por aqui Vamos pegar o metrô comigo, vamos lá! Chegando na Tijuca, a gente salta na estação Sã Espina e vamos pegar a saída B do metrô Logo em seguida, a gente vai subir essa escada aqui, da saída B vai dar de frente para a rua General Roca Dali vão ser 100 metros andando pertinho até a gente chegar na Barão de Mesquita, que é a rua da Banca e a banca está aqui, vem aqui! Se você for usar como ponto de partida aqui o Shopping Tijuca, é bem pertinho Estou aqui no Shopping Tijuca, você vai só atravessar essa rua aqui e ali, onde tem aquela árvore, você entra do lado ali tem uma ruazinha e uma pequena passagem, tá? Do lado do bar e exatamente de frente para essa passagem você tem ali a Banca do Sérgio, beleza? Estou chegando aqui na Banca, Banca do Sérgio aqui que tem um horário totalmente diferenciado, tá? Então vou mostrar para vocês aqui uma banca que é referência para você comprar quadrinhos aqui na Tijuca Olha o Sérgio aí, boa tarde Sérgio! Tudo bom? Vou dar uma olhada aqui, hein? Valeu! Então olha só, a banca aqui do Sérgio, cara ela tem um horário bem diferenciado, tá? Ela funciona de 7 da manhã às 11 da noite de segunda a sábado e ainda funciona também aos domingos de 8 da manhã às 21 horas e aqui ainda tem um outro diferencial além de você ter todos esses quadrinhos tem os lançamentos todos, tem também a parte de mangás tem bastante coisa legal aqui para você completar a sua coleção ou para acompanhar mensalmente mesmo, né? Além disso, o Sérgio ainda aceita aqui cartão de crédito e falou que dá até para parcelar, não dá, Sérgio? Ainda tem o valor assim de 100 reais Aí, viu? Então ainda tem até a possibilidade de parcelamento acima de 100 reais então aceita cartão, aceita Pix, aceita débito, tá? E tem esse horário totalmente diferenciado aqui para você comprar os seus quadrinhos A gente tem aqui, ó os quadrinhos do Spawn os últimos lançamentos tem também o material encapadura a gente tem a antiga linha da Salvat aqui tem até algumas edições do Texto Gigante aqui, ó que a gente não vê todo dia esse material à venda tem a coleção DC-952 Fone Dragoneiro, material sensacional aqui que saiu recentemente, tá? As edições aqui da Marvel, ó as últimas edições de Wolverine de X-Men a teia sombria, tá? X-Men 92 então, material essa capa aqui é espetacular material todo de lançamento tem por aqui também aqui a parte de mangás, cara a gente tem, ó todos os últimos títulos publicados pela Panini disponíveis vamos descer aqui e aqui a gente tem, ó algumas edições de espada selvagem aqui tem algumas edições mais antigas você pode, talvez, estar procurando alguma delas e encontrar por aqui edição que muita gente estava buscando, ó Batman Piada Mortal DC de Bolsa ainda tem por aqui então, ó, se você está aqui na área da Tijuca oportunidade de você pegar esse material aqui que está bem difícil de encontrar a gente tem a linha da Disney aqui também, ó tem o Tio Patinho moedinha do Infinito aqui parte da Turma da Mônica também os quadrinhos infantis álbuns figurinhas tudo isso você vai encontrar por aqui eu achei bem legal aqui mesmo foram essas edições aqui da da Mythos, ó a gente tem as edições aqui antigas edição gigante em cores, ó material bem bacana você pode estar encontrando por aqui, tá? agora aqui já relaxando no ar-condicionado do Shopping Tijuca eu espero demais vocês tenham curtido mais essa dica mais essa banca que responde a nossa pergunta a nossa dúvida onde comprar quadrinhos no Rio de Janeiro vocês viram uma opção muito bem localizada fica a 100 metros do metrô da Santa Espena fica quase em frente ao Shopping Tijuca é bem próximo, tá? e também fica na Barão de Mesquida que é uma rua principal com ônibus tem ponto final praticamente em frente para vários lugares do Rio de Janeiro então, uma ótima opção com horário totalmente diferenciado, tá? e também com ótimas opções de pagamento e o legal, cara é que a Tijuca é um shopping é um bairro muito tradicional e que te permite fazer um programa múltiplo, né? a galera pode ficar pensando ah, Barão, eu vou até a Tijuca para comprar quadrinho e tal a ideia não é só essa a ideia é que você saiba que tem quadrinho aqui quando você for na Tijuca mas sim, você pode criar um programa para ir até a Tijuca para vir até aqui e conhecer a banca você pode, por que não ir num dos vários restaurantes que tem na região vir aqui no Shopping Tijuca com seus filhos com a sua esposa ou até sozinho um programa de final de semana um programa de um dia livre que você tenha assiste um filme aqui no Shopping come aqui no Shopping ou num dos vários restaurantes legais que tem por aqui conheça às vezes você está precisando ou querendo ir numa loja ou em algum lugar por aqui por perto há muito tempo é a desculpa que você tem não é para fazer turismo também sim, existe a possibilidade de você passear e fazer turismo dentro do Rio de Janeiro então, essa é a possibilidade eu espero demais que vocês tenham curtido e qual será a próxima banca que a gente vai mostrar aqui qual será a nova possibilidade de bancas para comprar quadrinhos não só na cidade do Rio mas no estado do Rio sim, em breve teremos até fora do Rio mas aguardem beleza? então, deixa o like e o comentário aqui embaixo tá? todas as informações sobre a banca aqui do Sérgio o endereço tudo direitinho está escrito aqui embaixo e foi isso aqui comigo, Rodrigo mais um Onde Comprar Quadrinhos no Rio de Janeiro um abraço e até a próxima e até a próxima e até a próxima e até a próxima